Por vezes, ao chegar a um lugar, não conseguimos chegar até ele. Por vezes os lugares distanciaram-se tanto de nós, ou nós deles, tornámos-nos tão distantes que temos de nos afastar para longe deles, para chegarmos mais perto deles, para chegarmos até eles. Afinal, a aproximação ao centro começa sempre pela periferia. Esta estranheza perante lugares familiares sentimo-a naqueles que ficaram lá para trás, onde também nós ficámos, porque não os acompanhámos. Os lugares são como nós. Eu já perdi alguns amigos, perdi-os de vista. Deixámos de nos ver, já não nos falamos e perdemos-lhes o rasto. Perdemos o lugar. Procuramos em vão o nosso lugar. O sossego na mesa do canto no café onde assentávamos, mas já não existe. A frescura do mármore no peticoã da tasca onde nos escondíamos, mas já não existe. A penumbra no balcão do bar a que abancávamos, mas já não existe. Buscamos em vão a silhueta do nosso amor, na sombra de um beco. Mas não estamos lá. Já não existe. Perdemos o lugar. Então, torna-se necessário rondar os pespontos roçados da recóndita memória contornando as bainhas puídas do tempo, os punhos sorrados e os alinhados desviados dos avessos. Mas, inadvertidamente, encontramos-nos num lugar esquecido. No lugar do esquecimento. E fazemos um rewind. Rebobinamos a ponta do fio do emaranhado no velo da memória e fazemos um reset. Um postal ilustrado há muito enviado de um lugar distante a um parente próximo. Uma velha polaroide. O instante de uma recordação alheia e já descorada pelo sol. Clichés de lugares desconhecidos. Figuras que não identificamos, mas que, conservadas no fundo de uma gaveta há muito não aberta, reencontramos ao abril por acaso e absortos, que se temos nas nossas mãos. Como se do nosso passado. Como uma aguarela desbotada de lustal. Um placebo. É a crónica de uma morte anunciada. A montra de um estabelecimento em eterna liquidação total. É o Mochacho. Ali onde ela definha Lisboa. No seu Finisterra. Ainda lá está. Ainda é Lisboa. O Lisboa é que já não é. . Procuro e não te encontro Eu não paro, nem volto atrás Eu sei, dizem todos que é loucura Eu andar à tua procura Sabendo bem onde tu estás